Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoco.com.br Esse aqui é o X11 Revo Sonral Um capacete com viseira interna Narigueira Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar dele é bem diferente Olha que visual esse capacete tem, bem diferenciado dos demais aí E esse capacete está em uma promoção especial no nosso site Que você comprando ele, você vê uma viseira de brindos, tá bom? Uma viseira colorida A forração dele é toda diferenciada O peixe é micrométrico Aqui é onde você aciona a viseira interna dele Capacete leve, compacto Ideal para quem quer usar no dia a dia Tem várias cores Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo Quem quiser ver é só clicar Quem quiser vir na nossa loja é Rua Pamplona 9632 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Lembrando que esse capacete está na promoção Comprou, você ganha uma viseira colorida, tá? E nas outras cores que eu deixar no link aí também Vai ter essa promoção, valeu? Galera, eu vou pedir para vocês seguirem a gente aí Deixar um like no vídeo e até mais, tá bom? Tchau, tchau